Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! E vou começar meu vídeo hoje mostrando pra vocês as minhas lindonas aqui que estão reinando aqui no meu jardinzinho, gente! Olha que lindas! Até um botãozinho de rosa laranja com amarelo eu tenho aqui, ó! Olha só, que reino de florzinhas! Essa aqui, ó, me pediram pra mostrar quando abrir, se quer esse botãozinho rosa E ela abriu, gente! Olha que coisa mais linda! Uma rosa do deserto bem diferente, né? O meu camarão aqui, ó, vermelho, o beija-flor não sai daqui, gente! Ele ama os camarões, né? Então ele sempre tá aqui, ó! E deixa eu mostrar uma novidade pra vocês que eu coloquei aqui no meu pergolado Olha lá, gente! Que lindo! Olha isso! Essa muda de pomeia azul eu tinha colocado lá na frente, sabe? Só que ela cresce tão rápido, gente! Que eu resolvi trazer ela aqui pro meu pergolado Ela dá flores todos os dias Esses botãozão grandes aqui, ó, já vai abrir amanhã Todo dia tem flores azuis aqui E daí eu já fiz um trepador pra ela ali, ó! E lá pra cima, tá vendo, gente? Ah! O jasmin do poeta ficou aqui! Vai ficar, gente! O jasmin do poeta, depois eu vou trabalhar ele aqui, ó, nessa frente Vai ficar bem legal, gente, ó! Mas se quiser misturar lá em cima também pode, né? Que eu vou deixar Olha aqui! Que lindo que vai ficar quando esse pomeia subir E ficar meu pergolado todo azul Vai ficar lindo, né, gente? E tem mais uns botões por aqui também O meu hibisco tá cheio de botõezinhos, gente, ó! Pra todo lado, olha aqui Olha aqui, ó! Hoje tá abrindo uma amarela Olha que coisa linda! Aqui, ó! Minha muda de pomeia E nessa caixa de isopor, tava lá na frente, né? Daí, pra não ter que ficar molhando todo dia, gente Porque o sol tá quente, né? Aí eu resolvi trazer ela pra cá Então, aí eu tirei o fundo da minha caixa Fofei a terra ali e coloquei Ela nasce azul assim e depois Quando ela morre, ela fica cor de rosinha Deixa eu ver se tem uma aqui, ó! Ela fica cor de rosinha, assim E é isso, gente! Então, a minha pomeia veio pra cá, ó! Pra crescer rapidinho Pra ser uma do meu pergolado aí, ó! Que linda, né, gente? Olha, eu amo essa aqui! Quando eu morava no Paraná Eu tinha um pé dessa pomeia Eu fazia um paredão, assim, ó! Pra tampar o sol Que pegava na minha área gourmet Lá no Paraná, né? Então, eu coloquei um varal assim, ó! E deixei ela aí Fui guiando Fez um paredão, assim Ela é muito boa Pra fazer uma parede Pra subir Que é muito rápido Então, vai ficar lindo O meu pergolado azul aqui, né? Vocês vão acompanhando aí comigo Como que ela vai ficar, viu, gente? Olha aqui, ó, meu A moldura do meu quadro Que linda que ficou Aqui no meu pergolado, né? Maravilhoso! Então, é isso, gente! Bora lá, então Que eu vou Hoje começar A mexer ali no chão Do meu ranchinho Porque eu tenho que dar Umas niveladas ali Vou ter que cavar uns buraquinhos Fazer um alicerce Pra poder Jogar uma terrinha ali, né, gente? E pra fazer o piso, né? Porque Como vocês viram no vídeo passado Aí, a emoção De ter achado A cerâmica Na caçamba Que a minha amiga me ligou Ju, obrigada de coração Meu anjo Agora te agradecendo por aqui Porque eu já agradeci ela Pessoalmente, né, gente? Que ela foi um anjo Na minha vida Mas é isso, gente Então, vamos lá Mãos à obra Que hoje tem trabalho Mãe 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto